Oi, lindudas, lindudos, tudo bem? Gente do céu, que preguiça! Tô com preguiça, amigo, tô com preguiça Mas com preguiça ou não preguiça, entendeu? O canal não pode parar O dia tem que continuar O reboco tem que acontecer Gente, é o seguinte Resolvi fazer um reboco gringualístico com produtos nacionais Então, eu trouxe vários produtos nacionais pra essa viagem Porque eu gosto deles Basicamente por isso Eu sabia que eu ia comprar coisas aqui Então, coisas importadas eu não trouxe muitas, assim E tem alguns produtos nacionais que eu acabo ficando com saudade Juro pra ti, de verdade E eu pensei também, por que não, né? Fazer um vídeo, assim, de uma maquiagem bem gringolística Só que usando só produto nacional Então é isso que a gente vai fazer hoje Aqui juntas, eu e Tuto e eu Ah, tu foi minha camiseta, amiga, minha camiseta do Friends, ó O Rachel e o Ross, paguei acho que R$39,90 na Heller Acho que foi isso, algo assim Eu vou começar aqui aplicando uma água termal, menina Só pra dar uma hidratada no rosto Essa aqui é da Ruby Rose E eu já fiz vídeo testando os lançamentos da Ruby Rose, tá? Então eu vou deixar no box de informações pra te ver E não repara no meu cabelo Porque eu só revitalizei algumas partes dele Daí tão meio durinhas porque ainda não quebrei, tá? Eu vou quebrar depois Quebrar quando a gente amassa pra tirar o efeito durinho da revitalização Tá bom? Já tem vídeo aqui no canal Como eu faço a minha revitalização Quando o meu cabelo tá um bagaço Bem mais esbagaçado do que tava hoje Porque eu já recei meu segundo day after Então acredita em mim Quando eu te falo pode ficar bem pior Tem um vídeo aí mostrando pra vocês o que eu faço, tá? Sobrancelha vamos deixar por último Porque eu não achei Vou começar pelos olhos Corretivo da Vult Cor 102 Pra dar uma anulada aqui na olheira Ai, não sei porquê Mas hoje eu tô com vontade de começar pelos olhos Porque normalmente eu começo pela pele, né? Mas tudo bem Vamos fazer um reboco de respeito lindo E só com produtos do nosso Brasil Ziu, ziu Trouxe meu quintetinho Que não importa onde eu vá, gente Ele vai junto comigo E eu juro pra ti, amiga Que não é só porque é meu, tá? Mas é que o meu quinteto É muito de acordo com o gosto, né? Quando a gente desenvolve um produto Claro, eu penso no meu gosto pessoal Mas eu também penso no meu... Baixava aqui a luz Nas minhas necessidades como maquiadora Então eu sempre queria um quintetinho Ou uma paletinha menor Que eu conseguisse todos os tons que eu preciso Pra fazer qualquer esfumado E aí eu fiz o quinteto esfumadão De respeito da nossa linha Pensando nisso Então eu arrasto ele pra todos os cantos Porque ele é perfeito E ele atende tudo que eu preciso Porque eu não preciso ter ele colorido, né? Quando eu vou viajar Não preciso ter uma infinidade de sombras E ele tem tudo que realmente eu vou usar, sabe? Que vai me fazer falta Eu vou começar, ó Aplicando esse tom mais avermelhado aqui Só aqui no meu canto externo E olha como é pigmentado, amiga Confia em mim Quando eu te digo O bichinho é bom, viu gente? É bom E se Deus quiser É metade ali do ano que vem A gente tá lançando mais sombra Pra vocês, tá? Se tu quiser saber onde vende Eu vou deixar o link aqui no box de informações Onde tem toda a minha linha aquarela, tá? Tem os batons novos Os batons antigos Nosso blush novo Iluminador e tudo mais, tá bom? Então eu apliquei com um pincelzinho menor E agora eu tô só esfumando Com um pincelzinho um pouquinho maior E, amiga, releva a iluminação, tá? Eu comprei softbox Deve chegar até quarta-feira, eu acho Mas eu tô gravando esse vídeo No começo da semana Por isso que ainda não temos, tá? Agora eu vou pegar A sombra mais escura aqui, ó E essa sombra Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra Eu quero fazer um olho Um pouco mais dramaticonido hoje, ó Tô dando batidinhas Depositando esse marrom E já aplicando ele De um jeito que ele fique esfumado Com essa primeira cor, tá? O sol foi embora agora Volte a brilhar, sol Por favor Não vamos deixar isso atrapalhar nosso dia Nem nosso momento mágico Aqui de fazer maquiagem juntas Que a gente ama demais E eu queria muito gravar pra vocês Essa maquiagem Porque é uma maquiagem muito fácil Que tu consegue fazer com poucos produtos E que fica realmente com efeito Bem gringolístico Assim, se tu usar coisas Parecidas com o que eu vou usar aqui Tipo, em tons e etc Fica beautiful Fica fácil Tu ainda pode fazer com produto nacional Mais fácil de adaptar E se vocês quiserem Também me falem Que eu posso fazer uma só com importado, né? Com as maquiagens que Eu tô comprando aqui na viagem Acho que já saiu o vídeo Das primeiras comprinhas Nessa altura dos campeonatos Tudo Então também vai tá aqui embaixo, tá? Se já saiu Tu olha aí Porque às vezes Fala Ah, o YouTube não tá mandando notificação Não, amiga Não fica esperando O YouTube te mandar notificação Vem aqui de segunda a sexta-feira Ao meio-dia A maioria dos dias O vídeo tá no ar ao meio-dia, tá? Se não tiver Normalmente eu aviso No meu stories O que que aconteceu Então lá no Instagram Arroba oficial Duda Fernandes Me segue lá, amiga Dá esse apoio Pra me ajudar a chegar aí Nos 800 mil inscritos A gente já tá com quase 720 mil Também vai rolar um sorteio Do babado Se já não rolou Se já não tá lá a foto Em comemoração Os nossos 700 mil inscritos Então Fica de olho No momento parece que eu levei um soco Parece Mas tenha fé Vou pegar agora a minha sombra clarinha Que eu amo É a minha sombra iluminadora Mais poderosa Que eu tenho Sério Ficou muito pigmentada Ficou muito tchá Eu amo demais E ó Vou aplicar Que nessa entrada Primeiro fica muito estranho Daí tu tira o excesso E vai dando batidinhas Pra esfumar Tudo é uma questão de Acabamento e insistência Na maquiagem Vamos combinar Que é isso aí mesmo Tá bem melhor Quer dizer Não sei o que é bem melhor Pra ti Mas pra mim Isso dá pro gasto Fiz esse esfumado Mais arredondado Tu tá vendo Não quis fazer ele puxado Mas no formato Do meu côncavo Na verdade Não é nem arredondado Acabou meu côncavo aqui É aqui que ele acabou Tá vendo Ai amiga Basicamente Vamos delinear Nesse olho Eu trouxe o delineador Ingel da Katarine Hill Meu era bom dar uma diluída Porque tá meio seco Viu amiga Não vou te mentir Poxa eu amo tanto Esse delineador Deu uma secada Não sei se eu vou conseguir usar Deu ruim viu Deu ruim o delineador É que como a gente Trabalha com realidade Não vou te mentir Deu ruim Vou fazer um delineado Então aqui ó Com o delineador Seco mesmo Um pouco mais sequinho Tá vendo que ele ainda risca Só que aí A diferença É que eu vou Provavelmente esfumar Não mas olha Tá dando pra fazer Até viu Achei que ia estar pior A situação Eu vou colocar um pouco De água termal nele Pra ver se ele fica Mais do meu agrado E ó Vamos puxar um gatão aqui Não grossão Sabe Mas comprido Que é uma característica Bem forte no delineador Mais gringolístico Que as gringas usam Gringa Que eu tô me baseando aqui Pra ficar bem claro Que sempre vem uma pessoa Meio chata Você que não entendeu Essa história de gringa Porque as gringas Que ela conhece De não sei aonde Não usa esse tipo de maquiagem Então vamos determinar Gringas Que fazem maquiagens Pro Instagram Maquiagens mais ousadas Exemplo Makeup By Alina Niki Tutorials E por aí vai Tá Meu amor Deixa eu borrifar a água aqui Pra gente ver Se deu certo Olha Olha não ajudou muito Porque ele tinha Porque ele tinha que ser A gente faz parte Faz parte desse efeito Já que a gente não fez A pele antes Tá Então ó Tô dando uma esfumadinha De leve Agora eu vou pegar aqui O marrom Mais escuro E vou aplicar Bem em cima Só que pouquinho Tipo Não quero que fique Grossão Assim também não Leva pra fora Aqui um pouquinho Tira o excesso E esfuma mais Pra não ficar Essa marcação Aqui Gasta bem ele assim Tá vendo Aí o preto Vai ficar meio fraquinho Então eu vou pegar Aqui um pouco De preto E vou aplicar Em cima do delineado Que a gente fez Só pra ele se misturar Também mais fácil Com esse marrom Por ser da mesma textura Né Os dois são em sombra Então mistura bem aqui Arrasta pra cima do preto Vai sempre esfumando Tá Isso aí Aí agora eu vou pegar Um lencinho Demaquilante E vou cortar aqui Olha isso Muito mais beautiful Amiga Muito mais Só que eu quero Um pouquinho mais Ainda pra fora Aqui Então vou Ó Venho só com o preto Tá vendo Rapidinho Já criei ali O biquinho Que eu queria E aí depois venho com Um lencinho Só nessa ponta Mano Que lindo Que vai ficar isso aqui Apaixonada Amei E agora Vamos pra pele A sobrancelha Eu vou deixar por último E pra pele Eu vou misturar Duas bases Tá Eu vou usar Uma um pouco mais leve E uma mais rebocóvis Que deixa eu colocar Aqui pra trás Meu cabelo todo Vou colocar um pouco Da da Dylos Aqui Pouco não Vou colocar bastante Tá Aí só pra dar uma Diluída nessa base Jogo um pouquinho Da do Boticário Também porque a do Boticário É um pouco mais mate Que é da Dylos Então eu acho que elas criam Uma beautiful misturinha Sabe Miga Que coceira No nariz Que me deu essa base Escorrendo aqui por tudo E ó Vou espalhar elas bem Com o kabuki E ó Vou misturando as duas Já na pele Já na pele mesmo Entendeu Não Apliquei em plaquinha Tudo bem simplinho Vou arrancar aqui pro pescoço Fechinho no pincel Testinha Eita Cabelo não precisa Tá amiga Base aplicada Corretivo da Brutavares Pra dar uma neutralizada Aqui ó Nas olheiras Que a pessoa não tá Dormindo muito Porque férias Não foi feita pra dormir Né amiga Vamos combinar uma coisa Também que Não foi feita pra isso Daí só na parte de baixo Onde eu quero Tá meio iluminada Que nessa luz eu tô parecendo Um fantasma Eu tenho consciência disso Mas eu vou mostrar pra vocês Na luz natural Ó Um pouquinho do corretivo da Vult Nariz E tá bom Não vou tipo fazer testa Aquela coisa araga toda Eu não preciso tá Vou espalhar com a esponjinha Misturando os dois Ah uma coisa que eu esqueci de falar Eu tô gostando de misturar Esses dois corretivos Porque o da Brutavares Tem o subtom amarelo E o da Vult rosado Então meio que Quando eu misturo os dois Eu consigo criar uma tonalidade Mais neutra E perfeita Porque eu quero Que é corrigir a minha olheira Mas dar uma iluminada Ao mesmo tempo Sabe Que é isso que acontece Quando a gente mistura Um tom mais quente Um mais neutro É como se o subtom deles Anulassem né Um subtom do outro Um pouquinho E daí dá aquela neutralizada Mais no produto Aí as vezes aí Tu tem um corretivo Muito rosa Que não dá certo pra ti Ou muito amarelo É só tu misturar Que tu consegue uma neutralidade Nessa situação Entendeu Pó amiga Eu vou usar O meu pozinho Da Playboy Que eu trouxe comigo Eu gosto muito desse pó Então eu vou pegar Com a minha esponjinha mesmo Porque hoje ela já vai Pra lavar Porque ela tá bem suja E vou fazer um bakingzinho Aqui embaixo Só na região da olheira Tá O resto eu vou aplicar O pó com o pincel mesmo Pra não pesar Ah no nariz também Eu gosto de aplicar com a esponja Ó Tô aplicando o pó Em todo o restante Do meu rosto Amiga Eu tô muito feia nessa luz Agora sim Saí lá do quarto Porque tava muito azul A luz né amiga Eu não tava gostando Aí vem pra cá Pra gente terminar Essa maquiagem Amiga É o seguinte Eu tinha trazido Contorno Da Renata Mais Mas eu não tô achando Então não sei se eu achei Que eu trouxe Eu não trouxe Vou ter que usar o Hula Porque eu não achei Tá O nacional Mas contorno É o de menos né Usa qualquer um aí Que vai ficar lindo Também Esse aqui é o Hula Da Benefit Tá Tô contornando aqui Bem contornandinho Pra dar uma sombra né Nesse rosto Porque olha Olha Jesus Pra ter pena de mim Com sua cara Então contorno É tudo aí Vai por mim amiga E taca ali contorno Contorno no nariz Na narabinha né amiga Pra ficar com o nariz Mais sombreadinho também Então o que que acontece Fica com sombreado No meio do rosto O nariz fica essa branquidão só E vai acabar que a tua aumenta Então o nariz sabe Chama mais atenção pra ele Então não deixa de fazer um contorninho Nem que seja assim ó Só pra devolver a sombra Que nem eu tô fazendo aqui no meu Tá Pra finalizar a parte de baixo dos olhos Vou pegar primeiro essa cor mais Avermelheita de aqui ó Eu vou aplicar Abaixo Gente ligaram uma máquina ali do lado Tá que tá tendo obra Bem aqui na frente Eu saio da obra Mas obra não sai de mim Não importa onde esteja Sempre tem uma obra No fundo dos meus vídeos Mas tudo bem Não deixaremos que isso tire Ai Pó no olho Pode tirar A nossa felicidade né E agora eu vou pegar O tom de marrom mais escuro Com o pincel menorzinho Pra gente fazer mais rente aqui ó Mais escuro Também Deixa aqui meu amor Dá mais profundidade Vai parecer que tu tem muito mais oião Do que realmente Verdadeiramente Lá no fundo do âmago do teu ser Tu tem entendeu Aí eu pego de novo o pincel Que eu já perdi Eu sou assim Eu vou jogando as coisas Depois eu não sei onde elas foram parar Se tu é assim também High five Já uni aqui ó Esse esfumado De baixo com o delineado Aqui em cima Vou iluminar Rentei minha sobrancelha Com a sombra Iluminador aqui da paleta Só um pouquinho Abaixo da sobrancelha Ficou muito lindo Ficou muito a minha cara Muito charminha Aí como eu fiz a pele Depois Eu vou pegar um pouquinho Da sombrinha E vou tacar E o pau no marco Aqui nesse cantinho interno Isso aqui é maravilhoso Se tu tem o olho meio junto Como é o meu caso Que dá uma abertura E uma sensação De que tu tem Um pouco mais de espaço aqui Agora Eu vou aplicar Máscara de cílios Eu vou usar A Perfect Doll Do Boticário Só pra preparar Porque a gente vai colar Um circox isso aqui Amiga Porque ninguém É um pecado nada Não é mesmo? Então vou só preparar Mas é lógico também Não precisa Se tu não sabe colar Só capricha bastante Na máscara Que fica legal também Blush Vou aplicar o meu Bem garotada Na salinha Clarela Vou aplicar hoje Com esse aqui Da Marisade Que é o MS5 Acho muito beautiful Esse pincel Gente Esse blush Ele é tão lindinho E ó Eu quero Eu vou aplicar blush Com o pincel da Marisade Como a Marisade Aplica Que a Mari ama um blush Eu também amo Mas nem sempre Eu faço o blush Mais fortinho E hoje eu quero Até o final Vocês vão ver Que ele vai sentar mais No rosto Mas por enquanto É isso aí Para as sobrancelhas Eu vou pegar Essa paletinha da Ruby Rose E vou usar o tom É esse aqui ó Que é um pouco mais frio E funciona Bem pra minha sobrancelha Tá? Vou só continuar aqui Que eu já tinha Meio que Começado com o lápis Mas eu não gostei Então vamos dar segmento Sobrancelha não tem segredo Né amiga? Capricha aí Faz bem direitinho No desenho que tu gosta Miga Voltei Já colei meus cílios Postiços Foca a câmera Gente olha que cílio lindo Esse cílio dá uma Gringolizada no negócio Né? E assim Não vou te mentir amiga Esse não é nacional Tá? Esse daqui É o Lash Culture Da Kiss Nova York Mas eu já perguntei Pra eles no Instagram Esse é o TED Que eu tô usando Escreve assim TED Já perguntei pra eles no Instagram Eles falaram Que vem Zunobravil Então vai lá No Instagram deles E falou Que Zunobravil Que eu quero cílio postiço Que a Duduzou no vídeo dela Onde que eu encontro Que aí eles falam pra vocês Olha esse efeito Não é público Poderia ser Mas não é Comprei o cílio mesmo Do meu dinheiro Nem recebe eu recebi Mas tô aí falando Porque é pra isso Que as amigas serve Né? Ah iluminador Né amiga Vamos iluminar Eu vou usar o meu iluminador Que é o surra de lacre Para a arela Da nossa linha Tá amiga Nossa Minitua Que a gente Que a gente conquistou junta Então vou colocar aqui Bem no topinho Da maçã Tudo bom contigo amiga Tudo Tá tudo bem contigo Ai gente Ele é muito lindo Eu quero ele mais concentrado Só aqui nesse início E o resto eu quero ele mais Assim mesmo Mais Sabe Vibes Tranquilo Iluminador em pó Amiga Primeiro tu deposita Porque senão ele sai voando Né? Não tem jeito E aí sim ó Tu começa a dar batidinhas Vai fazendo movimentos circulares Como se fosse um pigmento Né? Uma sombra solta Tá? Vou iluminar meu iluminador Aqui ó Abaixo dos olhos Eu quero dar um Um combine Aqui Então como o surra Ele é mais champanhe Ele fica mais Da cor Do esfumado Sabe? Não é porque fui eu que fiz Amiga Eu te juro que não é Mas ele é muito lindo Eu amo demais ele E custa R$29,90 Tá amiga? Baratinho E acho que tu consegue comprar Os dois por R$59 Alguma coisa assim Deixa o link aqui embaixo Se tu comprar os meus produtos Tu faz o favor De me marcar Seja em foto Ou se for no stories Tu me marca na DM Lá também Porque eu sempre reposto Quando vocês usam Ou compram os produtos Recebem E eu fico muito feliz Tá? Sempre reposto lá nos stories Do Instagram Pra boca amiga Eu poderia fazer assim Um milhão de combinations Tá? Mas eu quero uma boca Mais boa Uma boca mais vibes Pra o olho mesmo Ficar o ácido Dessa maquiagem Então o que eu vou fazer? Vou aplicar o batom Jessie Da nossa linha também Foi o único Que ainda não apareceu Aqui Se eu não engano É, foi o que ficou faltando Daquelas maquiagens Diferentonas Sabe? Que eu fiz Anionageando os batons Ele foi o único Que não apareceu Já te mostro Como ele é maravilhoso E pronto! Gente! Tá aí a nossa maquiagem Com efeito gringolístico Só usando produtos nacionais Ou quase, né? Usando só produtos nacionais Porque realmente Me desculpa, gente O contorno Eu não tinha achado O nacional Por isso que eu usei o Hula Tá? Mas releva aí Se o cílio postiço É só vocês adaptarem Cílios postiços Eu vou ser sincera É mais difícil Tu achar um cílio postiço Com efeito bonito Que seja nacional Tem do Guilherme Batista Que eu tô lembrando agora E acho que só Mas na real Em sua maioria Os cílios nacionais Que a gente tem São importados Então meio que Não é nacional Entendeu? Então o cílio É um pouco mais difícil Mas é impossível Só que esse efeito de cílio É que eu não conheço Nenhuma marca no Brasil Que faça Então se tu conhecer Comenta aqui embaixo Que eu vou ficar muito feliz De saber, tá bom? Mas eu espero muito Que tu tenha gostado Se tu gostou Não esquece de clicar Em gostei aqui pra mim Me conta o que tu achou Se tu usaria Essa belíssima maquiagem Ah, esse é o nosso batom Até esqueci de comentar Mas como tu já sabia, né? Esse é o nosso Jesse Que é esse tom nude Com fundo um pouco mais Perceguinho Assim que eu amo É um dos meus tons de nude Preferidos da vida No momento Mas da vida também Porque sempre uso E é aquele nude Mais apagadinho Então fica lindo Quando tu faz Um olho que tu quer Que destaque mais Um olho preto Uma maquiagem com glitter É esse o nude Que vai ficar bem show Vai deixar tua boca Mais neutra Mas não boca de pressão baixa Sabe? Vai dar uma corzinha Ainda assim Mesmo que neutralize Bastante a boca E por hoje é isso então Um beijo do tamanho do Rio Grande Não esquece que eu tô aqui Mas a gente se vê De segunda a sexta-feira Ao meio-dia no canal Tchau e até lá Tchau